Música Quando o sol for embora eu vou seguir estrela maior Vou viver, vou viver no Cafundó Quando o sol for embora eu vou seguir estrela maior Vou viver, vou viver no Cafundó Atença meu bobo, atença minha bobo Hoje nós estamos aqui para, primeiro, ter a satisfação de ter duas pessoas da geografia Que é um estudante, uma estudante de geografia e um professor Para estar discutindo junto com a gente alguns pontos que para nós foi muito importante Na questão da resistência, da luta, da nossa sobrevivência do dia a dia Sobre o que é ser quilombo e o que é se aquilombar dentro de uma situação, dentro de uma comunidade Então eu tenho o Júnior aqui, a Cintia, a Lucilene e a Kimberly E a gente vai estar colocando um pouco das dificuldades que a gente tem sofrido E de que forma a gente tem trabalhado isso Música A nossa luta começou lá nos anos 70 Quando o nosso grande líder, Otávio Caetano Foi o primeiro negro a entrar com o processo de uso campeão Reivindicando os direitos da terra E isso só foi concluído em 2012 Então de lá para cá, vocês imaginam o quanto que a gente sofreu Mas assim, a gente não abaixou a cabeça, a gente resistiu, a gente lutou E a gente conseguiu recuperar parte do nosso território E isso assim, documentado Porque até então a gente era visto como pessoas Que contavam uma história mentirosa Quando a gente contava a história da África Quando a gente falava do nosso trabalho E falava da nossa língua Era como se fossem coisas inventadas, né? E a gente foi reconhecido principalmente através da nossa forma de viver E da língua estranha, né? Que a cidade dizia que a gente falava Então a gente foi reconhecida pelo governo por conta dessas coisas E aí partindo daí, de 2012 para cá Foi que a gente começou a conseguir a ter um pouco de respeito dentro dessa cidade Como grupo negro E aí a gente sabe que todas essas questões não estão ficadas só dentro de uma comunidade quilombola Quem vive dentro da cidade e ser negro também dentro de uma cidade Também é complicado, principalmente dentro da faculdade, né? E um dos trabalhos que a gente teve aqui foi principalmente esse De estar inserindo as nossas crianças A maior dificuldade foi as nossas crianças se manterem dentro da escola Porque elas sofriam preconceito Então os adultos hoje que não são alfabetizados Foi por conta de ter sofrido muito isso na pele, né? Da questão do preconceito dentro da escola Por serem os negrinhos que eram do cafundói que falavam uma língua estranha Hoje a gente trabalha muito isso com as nossas crianças e com a nossa juventude E devagarzinho a gente tem conseguido mudar algumas questões Principalmente dentro da educação Porque uma das coisas que a gente aprendeu Que uma das coisas que nos liberta é a sabedoria E para isso e para a gente adquirir essa sabedoria A gente tem que ter resistência A gente tem que lutar muito e a gente tem que ter resistência Então assim, falando um pouco da comunidade quilombola Mas também não esquecendo dos negros que estão dentro da cidade A gente sabe que não é fácil estar dentro de uma faculdade e ser negro O desrespeito e o preconceito ainda persiste Então isso é um pouco da visão que eu tenho Do que é se é quilombar Mas a gente está conseguindo vencer A gente já conseguiu e no decorrer da conversa aqui A gente vai mostrar que a gente já conseguiu mudar um monte de coisa, né? Não é fácil e com muita dificuldade, mas é isso A gente sozinha, a gente não consegue tudo Então assim, é o quilombo, são as comunidades Que eu também não consigo entender Uma comunidade negra brigando lá fora Sem ter um pé dentro de uma comunidade quilombola Sem conhecer a realidade de uma comunidade quilombola Então, mas a partir do momento que a gente se une Que a gente se dá as mãos, que a gente se abraça A gente consegue muito mais, né? E a gente vai conseguir mudar essa história Graças a Zumbi e a Dandara A gente percebe, né? Que esse quilombar sempre foi uma necessidade da população negra E é uma forma de resistência desde sempre E eu vejo, como professor, que o quilombar também tem uma potência Para a atualidade, como sempre teve Como resistência, mas como produção de uma nova visão De sociedade da própria população negra Mas do restante da população para com a gente também Dentro da escola, eu tento usar a ideia de quilombamento Como uma forma de produzir as histórias Geralmente a gente vê o quilombamento como um quilombamento de corpos, né? De corpos negros Esse quilombamento de pessoas, como é aqui no quilombo Como a gente faz no coletivo negro A gente quilomba os corpos para poder se reconhecer Para poder trocar ideias Para poder... Para ser um lugar confortável para a gente A faculdade é muito isso, como a senhora falou É muito complicado quando a gente entra na faculdade Sem conhecer ninguém Ainda sendo negro Num local que tem poucas pessoas negras Então a construção do coletivo foi uma... O coletivo Negro Raízes foi uma busca De se encontrar mesmo De ter a faculdade como um lugar mais confortável E dentro da escola Quando a gente passa por uma escola fundamental A escola não é diferente Porque a escola, desde sempre, reproduz questões históricas E vem a partir de uma visão só Que é a visão europeia Que é a visão branca Então... Então para a gente Falar muitas vezes sobre a história negra na escola É desconfortável Porque somos sempre o centro das atenções Então a gente vai falar do sofrimento na escravidão E a sala inteira vira para olhar para a gente E é como se aquela aula se tornasse algo Que você não quer estar ali Você passa a ser o objeto da aula E isso é muito complexo Então o aquilombar, para mim, vai além de um aquilombamento de corpos Mas dentro da escola, como professor, eu busco trabalhar o aquilombamento Como um aquilombamento de histórias Um aquilombamento de experiências Um aquilombamento a partir da oralidade das pessoas negras E das ancestralidades, né? Eu tenho uma atividade que eu sempre busco fazer com os alunos Que é pedir para eles buscar as histórias da população negra que tem ali nos seus bairros Então ir conversar com as famílias negras que existem ali, caso eles não sejam negros E caso eles sejam negros, para conversar com seus avós, conversar com seus ancestrais Para poder ouvir essas histórias E a partir daí, com os alunos, fazer eles contarem todas essas histórias que eles acolheram E bom, a partir disso você consegue ter um panorama do que é a população negra naquela cidade Naquele bairro, de como aquela população negra chegou ali Então você está reconstruindo a história daquele lugar E na geografia isso é super importante E para os alunos também Porque eles passam a ver a importância da população negra na construção, nos locais A importância na produção e na reprodução dos bairros, da cidade em si Então eu acho que o quilombo do Caponó em si é uma prova viva de como o aquilombamento é potência Para todas essas construções, né? Porque vocês estão mudando a cidade em si, né? Vocês estão mudando a visão das crianças sobre a população negra E eu acho que a escola tem a obrigação, por suposto, de fazer isso também Mas não fazer de uma forma dura, de uma forma que vai apontar para você apenas Mas fazer de uma forma que seja confortável, que seja interessante Para que se construa uma população negra também que se veja politicamente Que possa se enxergar um no outro Porque eu acho que é um ponto importante ainda Muitas vezes, em cidades pequenas principalmente, eu acho Não se chega o discurso ou as construções da... As construções que tem, esses discursos da faculdade em relação à cultura negra Isso não chega E muitas vezes a gente não se reconhece um no outro Acho que a gente estava conversando na escola sobre instigar a competitividade Na verdade, isso acontece muito no dia-a-dia da população negra Então acho que a gente tem que partir desse aquilombamento para se reconhecer E perceber que esse aquilombamento também não está só no quilombo O quilombo é uma parte super importante inicial desse processo Mas o aquilombamento está no coletivo, está no terreiro, está na escola de samba Está na própria escola, que eu acho que é um ponto que a gente tem que fazer De aquilombar os alunos e fazer os alunos nem precisar ver se reconhecer um no outro Uma didática dentro da educação, porque é fundamental Sim E uma das questões também, que é uma crítica que nós aqui do quilombo fazemos Que as pessoas só enxergam e só nos procuram no mês de novembro Que é o mês da consciência negra Só que para nós a consciência é o ano inteiro Então a gente está aberto a receber, a repassar as nossas experiências o ano inteiro Não é só em novembro Então, assim, para nós é uma data importante Porque para nós foi indutido que seria o 13 de maio E de repente a gente vê todo esse interesse das outras populações, das outras pessoas Sobre o 20 de novembro, é uma forma também que foi uma luta nossa, né? Fazer com que esse dia fosse reconhecido como... que realmente é o dia que nos representa, né? Da liberdade do negro, não o 13 de maio Como sempre foi colocado nas escolas, o que nos foi ensinado, né? Mas a nossa resistência mesmo e a nossa consciência, ela vem assim o ano inteiro, não é só em novembro, né? Então a gente, hoje a gente fica muito feliz E hoje a gente vê as escolas, os professores nos procurando E a gente não tem como atender, né? Porque é um mês que aí, assim, as atividades, tanto econômicas como as culturais, ela é extensa Então, assim, a gente tem todos os nossos dias de novembro, né, Júlia? Sim Praticamente tomado Mas isso também a gente vê de uma forma positiva Porque necessariamente a gente também não precisa atender agora Porque o que a gente quer ensinar para eles é que, assim, não é só em novembro A gente não está aqui só em novembro Nós estamos aqui há mais de 150 anos, todos os dias, todos os anos, né? E prontos para receber e para passar o que a gente tem de melhor Que nem, tipo, agora, na minha filha que acabou de sair aqui Ela, a professora foi, procurou ela para que só saia, vai fazer uma dança Precisa de alunas negras Então que procure ela sempre para contar a história dela, enfim Não só porque está chegando 20 de novembro Porque, assim, porque ela sofreu racismo na escola E eu acho, assim, que só procurar porque precisa de uma negra para estar dançando Aí ela falou Mãe, eu achei constrangedora, assim, porque eu me orgulho de ser negra Mas, assim, tem que ser negra Então vamos só estar procurando meninas negras para estar dançando Mas é só nessa época, né? E que acaba sendo preconceito também, né? Para nós também acaba sendo preconceito, né? Então nessa data eu preciso de uma menina negra para passar uma dança? Não, não é isso que a gente... O resto do ano ela continua no cantinho, né? Eu penso que a ideia da consciência negra não é essa, né? É de reflexão mesmo Até mesmo porque se for separar nesse momento preto de branco Não faz sentido nenhum Porque a gente sofre o preconceito do branco, né? Então não tem como excluir E eu acho que em relação à escola A gente tem uma relação hoje com a escola Que a gente precisa alinhar ainda Que é essa procura no mês de novembro Mas, numa visão geral, a relação da escola melhorou muito A gente estudou numa escolinha que existia aqui em cima Numa época, nos anos 90 É que não se usava esse termo aqui na região de Quilombo, né? Inclusive tinha uma placa, era bairro Bairro Tafundó, né? E estudar aqui em cima era agradável para todo mundo, né? Porque do lado aqui Eram todas as crianças que estudavam lá Brincava desde criança Todo mundo já se conhecia E algumas outras casas aqui por perto, né? Era uma escola aqui para atender aqui Então era agradável Só que aí em 94 A gente teve que mudar para uma escola Para um outro bairro, né? Para o bairro da Barra, né? E aí a gente já... As coisas já mudaram Era um bairro... Um bairro de interior também Só que daí já com mais pessoas Outras crianças, né? E aí foi a primeira vez que... Que eu particularmente vi Essa questão do racismo e preconceito bem forte, né? Eu me lembro que em uma das passagens lá Brincadeira de... Isso na quarta série Brincadeira de roda com as crianças As crianças do bairro não queriam dar a mão para a Lucilene Porque ela era negra É, tipo, não dá a mão para ela Tipo, você vai ficar preta Você não tem medo de ficar preta? É umas coisas assim que tipo... Que eu sofri tipo... Agora tipo, é número Tira 10, 9, enfim assim Mas antes era tipo A, B, C Aí tipo, era uma prova que eu e... Tipo, a menina estava fazendo Eram 10 questões Aí ela falou assim A gente na inocência de criança, né? Tipo, fala Você fez as 9? Eu fiz 9 também Mas então fala para mim Que daí tipo Eu falo o que você não sabe Aquela inocência de criança, assim Aí eu fui e falei, né? Daí ela falou assim Ô professora Aí chegou na minha vez Ela falou Ô professora Tem gente aqui, ó Perguntando aqui, ó A Lucilene aqui, ó Aí como a professora era do bairro lá Ela foi e tomou a minha prova Não deixou eu me explicar Então sempre era assim Então se acontecia alguma coisa de errado Sempre era porque tipo Era negra e... A gente via que era por isso Hoje, mas... Tipo, a mulher, né? Eu entendo Mas assim A forma que ela tratava, assim Porque não era igual, sabe? E era muito doloroso Questão de cabelo também Olha o cabelo dela De bom bril Essas coisas, assim, sabe? Melhorou alguma coisa Mas nem tanto Porque tipo Ano retrasado Eu já fui Ela é minha filha Ela tem 16 anos hoje E eu já fui na escola Por conta do cabelo Porque eu sempre Eu tenho só menina Então eu sempre incentivo ela A usar o cabelo Tipo, natural Ou usar da forma Que ela se sente bem, né? Então Mas assim Antes não era Eu tentava ser Pra... Não por gosto meu Mas assim Me encaixar Pra não ser humilhada Pra não ser Sabe? Meio que Sabe? Fazer parte, né? É, o centro ali Mas assim Como se fosse Sabe? O centro ali Só crítica, sabe? E hoje em dia Eu falo isso pra elas Então Hoje eu uso Tipo, o meu cabelo Natural e tal Mas assim Eu sempre queria Estar acompanhando Pra ver se eles Me tratavam melhor Então hoje Eu passo pras minhas meninas Que elas não Têm que passar por isso Eu falei Muita coisa Precisa melhorar Mas É se amar Se valorizar Tipo É Não Falando que todos Os brancos vão tratar você mal Vão Não Mas assim É você mostrar Não ter vergonha Que você é do quilombo Não ter vergonha Da sua história, né? Enfim É E passar Pra elas Passar pros filhos delas Enfim E assim Continuando Porque se a gente Se priva de coisas Assim Igual a Regina falava Assim Se você Tipo Se priva Se fecha ali Como que você vai Né? Tipo É Reclamar Até mesmo Reclamar Seus direitos Mesmo Se você se fecha Ali, né? Então Mas foi Como a Regina disse Tipo Foi muito 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 Sofrido Sabe? Então tem coisas Que você Não consegue apagar Ainda Sabe? Porque é uma coisa Que você Venceu na pele Assim Não só eu Mas como minha mãe Meus tios E os antepassados Também, né? Mas eu espero Que tipo Agora Conforme vai Na cidade Porque antes Na escola mesmo Você é Você é do Cafundó Aí todo mundo Já parava E já olhava Parecia que você Era um ser De um outro planeta É, porque Nessa época De bairro Cafundó, né? O que se dizia É que nenhum branco Podia descer aqui Ah, isso mesmo E era uma época Lá onde mata os brancos Isso É que diziam Que matavam As pessoas aqui E era uma época Que a final Da dona Cida Mãe Da Lucilene Ela Ela tocava A questão religiosa Aqui na Na comunidade, né? Ela fazia os Benzimentos Na casa dela Ela Ela era responsável Por essa parte Religiosa Então a dona Cida Ela foi uma grande líder Aqui Acredito que É uma das épocas Mais preconceituosas Que A gente viu Aqui dentro Da comunidade A dona Cida Ela foi uma grande líder Uma grande líder Aqui Só que O trabalho dela Ela desempenhou Com muita Nossa Com extrema categoria Porque Em 1993 Na escolinha Aqui Dos Alves Onde Ninguém Falava de quilombo E tal A Lucilene A pedido da dona Cida Levou o livro Do Cafundó Pra toda a escola Pra toda a escola Ela levou pra professora A professora Jandira A professora Jandira Achou o máximo E pediu pra que ela Mostrasse o livro Pra sala E a Lucilene Se levantou E mostrou Esse aqui é o livro Do Cafundó A história do meu povo E foliou ali Chegou na parte Da cupópia E A professora Jandira Pediu pra que ela Escrevesse na lousa Algumas palavras Alguns termos Na cupópia E ela escreveu O termo E o significado Na frente E a professora Jandira Trabalhou o resto Da aula Essa dinâmica Fez um convite Aprender A cupópia E Incentivando Pra que Os alunos Convidassem as famílias Pra descer No quilombo Aqui Na festa Do mês de maio Então Essas brigas Essas brigas As meninas Não vão Passar por isso Mas Foram muito necessárias A luta deles Pra que hoje Elas consigam Também Por Pra fora Pra que Fiquei fechado Porque Foi uma luta Muito grande E ainda tem sido Que eles continuam lutando Pra cada vez Que melhore Mas foi fundamental Não o sofrimento Que eu acho fundamental Pra pessoa sofrer Não é certo Falar aí Porque ninguém Quer sofrer Mas a luta deles Pra hoje A gente tá Podendo Inclusive Tô tendo essa conversa Podendo falar Porque pouco Esse ouvido Falar Poder falar Que você é de um lugar Pra não ser Xingada Pra não ser Então é muito ruim Isso Eu sempre falo pra elas A gente passar histórias Aonde a gente vem Então é importante Resgate O total da autoestima Só que eu penso Que O mínimo Que a gente pode fazer Hoje É isso aqui É sentar E Exaltar Uma sabedoria A sua mãe Era produzida Não E olha E esse amor Sabe Que eles tinham Por Por esse livro Em especial Sim Por esse livro Em especial Imagina a importância Daquela época De você se ver Tem uma foto sua Tem uma foto Do seu pai Tem uma foto Do seu avô Tem a sua língua Sua história Em um livro E você Sem saber ler E sem saber escrever É incrível Nessa história do livro Na década de 70 Quando Você vê Tem a primeira reportagem Aqui no Filhombo do Cafundó Do jornal Cruzeiro do Sul Aqui em Sorocaba E chama a atenção Desses pesquisadores Da Unicamp O Carlos Volt O Peter Fry E eles vêm aqui Fazer um trabalho De seis meses Seis ou oito meses Aqui Pesquisando As histórias Do dialeto Aqui na comunidade Indo buscar documentações Em Sarapuí Em Sorocaba No primeiro cartório Arquidiocese E o levantamento Da documentação Que esses pesquisadores Fazem No livro Eles relatam Quanto é impressionante A riqueza de detalhe Dos mais velhos Aqui A riqueza de detalhe E Que foi Essa história Que foi passando De pai pra filho E Muito verídica Porque todas as documentações Que até então Era desconhecida Do 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 A dona finada, a dona Dita Pires, que foi uma das griôs aqui de maior idade aqui, né? Ela faleceu com 120 anos aí de idade. Ela dizia até a idade com que o primeiro homem escravizado veio pra cá, seu Joaquim Congo. Isso. Porque a avó dela contava que ele veio pra cá aos 12 anos de idade. E nessas documentações, levantado pelos antropólogos lá, era a idade aparente desse menino. Quando ele vem pra cá, no registro de compra, o dono da fazenda, que o Joaquim, Joaquim Manuel de Oliveira, ele coloca essa idade aparente no registro, que é a idade que esse menino aparentava. Então, foi o que disseram pra ele. Então, agora você vê a riqueza de detalhes que tem essa... E o quanto que os mais velhos, principalmente as mães, as avós, valorizavam essa questão de contar a história e de passar, não é? E o quilômetro cafundó, ele é marcado por grandes mães, né? Vó Afigênia, Maria Augusta, Dona Cida, Dona Antônia, Dona Judite. Porque o que a gente percebe é que os homens, quando eles saiam pra Lida, trabalhar em lenheiro, por muita... Lenheiro, corte de eucalipto, na época que o Matarazzo tomava conta de toda a região aqui, eles ficavam meses fora, né? Então, quem se encarregava de transmitir a história, o conhecimento, até a própria cupópia, eram as mães, né? Até mesmo pra levar os filhos pra estudar. Minha mãe sempre... Tipo, sempre mostrou, sempre incentivou, sempre a importância do estudo, mesmo ela sendo... Não tendo um estudo, tipo, ler, escrever, mas a importância que era. Então, minhas irmãs mais velhas estudavam na cidade e o ônibus não vinha até o bairro, né? Então, eles... Ela ia, tipo, à noite, né? Encontrar ela sozinha, ela sendo mulher, porque hoje em dia, tipo, você fala, nossa, como que ela teve coragem? Às vezes, sabe? Mas ela ia ir buscar, eu era pequena, às vezes ela, tipo, me agasalhava toda época de frio, ela ia, nós duas, assim, quando ela não podia deixar, e assim, mesmo sozinha, ia lá encontrar e sempre incentivando o estudo, né? Porque ela sempre falava assim, se com o estudo já é difícil, tipo, imagina sem o estudo, né? Então, mas assim, sempre lutando para que a gente tivesse, assim, um futuro, logo, um futuro, assim, melhor do que, né? Ela falava assim, se eu pudesse, eu sempre falo para minhas meninas, hoje, tipo, eu sei ler e sei escrever, né? Às vezes, elas vêm com dever, né? Da escola. Aí, eu lembro na fala da minha mãe, falou, ó, eu não sei, eu fico... Por isso que eu quero que você estude, quando você tiver suas filhas, você também possa ajudá-las, né? Mas aí, mal ela sabia que ela estava me ajudando, né? Para a mãe que eu sou hoje. Então, eu acho isso muito, tipo, fundamental, né? Porque são falas lá que eu não entendia, mas na minha idade de hoje, eu entendo que foi fundamental, né? E a importância dessa oralidade, né? Que... que as famílias constroem, né? Eu acho que isso que eu tento passar mais para os meus alunos, deles se importarem com essas histórias que as famílias contam. Porque, falando por experiência própria, acho que quando eu era adolescente, até na hora, assim, não tinha se ouvido para... para os meus avós, para as minhas avós, né? Eu não conheci nenhum dos meus avós, mas para as minhas avós, sobre as histórias que elas contavam, da onde vieram, minha família é de Minas, então tem toda essa história. E eu até estava contando antes que, pelas... depois que eu passei a ouvir realmente essas histórias, eu consegui encontrar o quilombo da onde a família da minha mãe... da minha mãe saiu. Porque ela... a minha avó sempre falava de um quilombo em Minas Gerais. Ela não falava quilombo, mas ela falava do panado, do panado. E procurando, depois, na internet, eu descobri que era um quilombo. E daí eu consegui contato de pessoas de lá, consegui conversar e descobri que tem parentes da minha avó lá ainda. Então, foi uma emoção muito grande saber de onde você realmente... realmente veio, porque para a gente que é negra é muito difícil reconstituir a nossa própria história. Então, quando você consegue, ali o mínimo... a mínima coisa que seja faz muita importância. Tem muita importância. Então, eu acho que... eu tento construir com os alunos esse ouvido, né? Essa vontade de conhecer a própria história e saber o quanto isso é importante para eles repassarem também para as próximas pessoas... para as próximas pessoas da família. Até porque, quando a gente fala da cidade, assim, da construção da cidade, a gente não está lá, pô. A gente não é representado. Então, você tem que olhar para o lugar e saber que a mão da sua família está ali, que tudo ali foi construído a partir do seu povo também e isso vai refletir no seu olhar para o restante do mundo. Eu acho que isso é o principal. E eu vejo aqui, por exemplo, que o meu aluno estava falando da questão da escola, o quanto isso reflete já na filha dela, né? O quanto a mãe falou, ela trouxe isso para ela e está repassando para a filha dela. Então, quero que os alunos também possam ouvir isso de uma certa forma. Acho que a gente está num mundo tão, sei lá, tão tecnológico porque a gente não conversa mais, não tem essa roda de conversa que é augurada nas famílias hoje em dia, eu acho. Então, é ouvir, né? É ouvir as pessoas mais velhas, ouvir e entender a sua própria ancestralidade para que você tenha um futuro que você saiba para onde você possa olhar para trás, né? Acho que isso é importante. Na escola, a gente sempre vê os outros alunos falando ah, minha família é da Itália, minha família não sei de onde, e um orgulho absurdo disso e a gente não podia, não pode ainda, né? Ter essa, saber de onde veio. E isso é muito complexo. Então, acho que é isso. Saber reconstruir a própria história. A gente vai para a cidade, tipo, lembro que a Regina me convidou para ir na Feira Cresca, né? E daí, tipo, eu nunca tinha ido, né? E daí ela falava assim, você vai gostar de conhecer, porque eu já nunca fico mais aqui no quilombo e, tipo, eu não saio muito, né? E daí, quando eu fui, eu vi todo mundo, né? Com o cabelo branco, aquele povo, assim, eu falei, como eu me sinto tão bem, mas a gente quer sentir isso, tá menos lugar na cidade que a gente vai, não ser aquela pessoa que você entra no ônibus, todo mundo está olhando, ai, não tem que ter o cabelo, tipo, esse tipo de coisa, fica cutucando o outro, te mostrando, até mesmo mostra para crianças, esse tipo de coisa, porque quando eu vi aquele povo, assim, sabe? Nossa, eu me senti muito bem, assim, sabe? E a gente quer se sentir, tanto aqui, tanto fora, no lugar que a gente vai. E se tem pessoas que não gostam, mas respeitam, né? Então, eu acho assim, eu sempre falo para elas, eu vim falando muito de coisa, vim pelo caminho, eu já nem queria vir, tipo, tanta coisa, assim, sabe? Eu me senti muito bem mesmo, e até comentei para a Kimber, depois minhas outras filhas, eu falei, você vê, você quer ir na cidade, você se sentir bem, assim, também, né? Aí você, você, né? Não tem que, tipo, estar diferente ali para agradar a outra, assim, sabe? E eu achei muito, incrível, assim, acho que é isso que é o aquilombar, isso que você dá uma balanda, A importância de ser aquilombar em todos os lugares, né? Da escola, da escola, Ver o próximo se encontrar também, né? Eu acho que isso também faz o importante no coletivo negro, que a gente se encontrar ali na universidade, e poder ver que a gente está ali, né? Se encontrar no outro, assim, e eu também já fui na Feira Crespa, foi uma experiência ótima também, eu amei, assim, e eu já passei por muitos problemas também, com o racismo na escola, etc. Sempre fui a única menina negra, e eu sou carioca ainda, então, tipo, eu sofri ainda preconceito por, pela citaque e tudo mais, então foi um processo difícil, assim, e eu comecei esse aquilombamento mesmo, foi depois da universidade, eu usava chapinha progressiva, até 18 anos, então, sempre teve essa negação da minha negritude, de quem eu sou, assim, e aí, quando eu tive contato com a universidade, com o coletivo, conheci o quilombo, eu já vim aqui uma vez, há dois anos atrás, e foi uma experiência, assim, transcendental, assim, de vocês conhecerem, e é muito bom, muito bom, né, e eu fico feliz por estar aqui também, e eu acho que isso é esse aquilombar, né, estar aqui. Sabe que eu acredito que, cada vez que a gente volta, ou quando a gente, não precisa nem exatamente voltar, mas nessa conversa, parece que é um ancestral da gente, que se levanta para fortalecer, não é? Eu sempre, sempre, que a Lucilene está do lado, eu fico toda emocionada, quando ela conta da, quando ela conta da mãe dela, porque, sua mãe faleceu, quando? Ah, eu perdi, ela tinha 17 anos, eu não tenho, eu faço 40, está super recente, sabe? E uma pessoa que, nossa, apanhou tanto da vida, e em troca, só deu amor, é, só deu amor. ela falava, ó, se alguém te xingar, não leva para o pessoal, você não é o que, o que está falando, entendeu? Peça para Deus, para aquela pessoa melhorar. Então, ela sempre ensinava assim, é, então, eu acho assim, que, que, nós estar aqui hoje, podendo contar, para mim, é muito, muito, muito importante, assim, e só por assim, estar ouvindo, é, minha filha sempre se emociona, quando eu conto as histórias, porque, eu falo assim, vocês não passaram, que eu passei aquela época, mas, eu quero lembrar, mas, assim, não de uma maneira, que seja triste, mas, para ela, num momento de dificuldade, qualquer momento, vocês levarem adiante, né? Então, isso é importante, ela sempre fala, mãe, você ama o seu cabelo, então, há um tempo atrás, não que eu não gostava do meu cabelo, mas, as pessoas colocavam isso, entendeu? Então, hoje, eu sempre falo isso para elas, né? Então, isso é importante para mim, quando a Cíntia fala, é, porque minha mãe, ela benzia, e ela não sabia escrever, então, quando eu escrevi os pedidos, das pessoas que procuravam, e eu não tinha aquela dimensão, assim, do tão bem que eu estava fazendo, assim, sabe? Ajudando ela, as pessoas, e, então, hoje, daí, uma conversa com a Cíntia, ela falou, por que você não conta, não fala mais sobre isso, né? Então, isso, assim, hoje, eu sempre falo para elas, nossa, eu não tinha, tipo, assim, eu era tão pequena, eu escrevia daquele jeito, assim, que a minha letra aqui mal dava para entender, mas, Deus estava, tipo, né? Então, todos os santos, orixás, então, ele sabia da nossa intenção boa, então, ajudava, que vinha bastante gente a agradecer, né? E voltava sempre, e até hoje ainda procura, eu falei, não, minha mãe já é falecida. Ah, mas não ficou ninguém, tipo assim? Então, esse momento, assim, é, eu, creio não, eu tenho certeza que ela está feliz, né? Hoje, porque, e ela já previa o que ia acontecer, ela chamava o Júnior de filho, ela falava, esse é o filho, porque ela só teve menina, então, ela falava assim, ele, quando ele começou a fazer capoeira, aqui, ela falou, esse é um filho que eu não tive, mas ele vai dar muito orgulho, vocês vão ver. Ela olhava para aquele lado, que hoje em dia se planta, ela falava, tá vendo esse povo aqui, que ela nunca se negou a atender, sabe? Então, vinha bastante ônibus de escola, tudo assim, sabe? E ela atendia, ela largava do prato de comida, ela ia atender. Ela falava, tá vendo lá, nós estamos proibidos de entrar, é a nossa terra, mas se eu não tiver em vida aqui, você vai poder, meus netos vai poder, vocês vão ver, o orgulho que vai ser. Então, ela já previa tudo o que ia acontecer, e graças a Deus, tudo vai, tá se encaixando, tá voltando num lugar, que eu acho que sempre tinha que ter sido, né? Então, assim, eu fico muito feliz, né? Então, mas ela sempre falava, meu filho, então, meu filho, o filho que eu não tive, mas ele vai dar muito orgulho, olha quanto tempo faz, né? Vixe, gente, é uma estátua de uma mulher dessa, que tinha que ter. São pessoas assim, que são os heróis do Brasil, que construíram o Brasil, são as pessoas que a gente tinha que exaltar, é as pessoas que tinham que estar dentro da escola, tinha que ensinar essas histórias dentro da escola, tinha que ensinar para os nossos, e por um longo tempo, até isso foi arrancado da gente, o nosso valor, né? Então, por isso que é importante, essa nossa conversa, né? por isso que é importante ter um professor preto, para a gente ocupar o nosso lugar, e a gente tentar onde a gente quiser estar, E onde a gente conseguir estar, e se aquilombar mais, para a gente se fortalecer, e continuar essa batalha, que é muito importante para mim, que sou estudante, eu acho que para o Ronaldo também, ouvir isso de você, porque eu acho que um dos pilares da universidade pública, que é pagada pelo povo, pelos impostos, é para ela ser para a comunidade mesmo, então, esse envolvimento é muito interessante, é muito bom ouvir isso, eu acho que é fundamental para mim, enquanto estudante negra, que essa ponte existe, sabe? É importante. Muito poderosa. E não só na parte cultural, como na parte de agricultura também, a UFSCar, ela tem sido fundamental, entendeu? Porque todo o crescimento que a gente tem tido, sobre a questão do conhecimento, dos orgânicos, a gente tem adquirido com o pessoal especialista, lá da faculdade, que tem nos orientado, grandes amigos, grandes amigos, que se tornaram grandes amigos. As meninas, a Lainia, a Luciana, a Valburga, a Valburga, puxar as meninas. Meninas se deslocam de lá, para vir aqui, ajudar as meninas a estudarem, para o Esculhinho, e através da Valburga, a Lourdes, a Andreia, a Vanessa, com a alfabetização de adultos, entendeu? Então, assim, foi uma transformação total, essa faculdade aqui para nós. E aí, eu me lembro, do nosso passo do jogo. Sim. o passo do jogo, nós vamos, nós voltamos, na volta do mundo, nos encontramos. Então, e aí, é só isso, é o mesmo passo, repetido como um mantra. E aí, quando acontecem esses reencontros, que eu acredito que seja isso, um reencontro, quando acontecem esses reencontros, a gente mais uma vez volta lá atrás e fala, e vê que eles sempre tiveram razão. Sim. Eles sabiam de muito mais do que a gente imaginava. Então, a gente queria agradecer muito a presença de vocês aqui, é muito importante para a gente. Então, a gente vê vocês, a gente fica muito honrado em receber vocês aqui, e fortalecidos. Eu que agradeço demais. É a segunda vez que eu venho aqui, sempre que eu venho, eu saio renovado, assim, porque, como eu falei, eu não conheço ainda o quilombo da onde a minha família veio, em Minas Gerais. Mas sempre que eu venho aqui, eu tenho essa sensação do que vai ser lá, eu imagino do que vai ser lá, e ouvir todas essas histórias, e percorrer novamente esses caminhos que a minha família percorreu, e entender melhor, minha família, me entender, e saber o quão importante é tudo isso que a gente vem tentando construir também, a partir de agora, e acho que dá mais forças ainda para continuar fazendo. Então, acho que é isso, eu queria agradecer a todos vocês também, por nos receber, e saber que eu estou sempre, eu e a Júlia, o coletivo, a gente vai estar sempre à disposição para vir conversar, para vir ficar a ideia, porque uma roda de conversa, assim, acho que é o que a Júlia falou, acho que é essa relação, esse aquilombamento da universidade com o quilombo, e poder unir todos esses conhecimentos, e poder conversar simplesmente, acho que é o ponto mais importante dessa relação do que é o aquilombamento para a gente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto